João Dideus chegou ao fórum escoltado por dois agentes prisionais. Barbudo e abatido, falou pela primeira vez algumas palavras. Estão ouvindo que eu estou morrendo. Ele responde por posse ilegal de armas por conta do revólver calibre .32 e as munições encontradas na casa dele em Anápolis. Três testemunhas foram ouvidas no processo. A audiência durou dez minutos. E João Dideus foi conduzido de volta ao presídio. Hoje ele não foi ouvido porque há ainda necessidade, segundo a defesa, de se ouvirem outras testemunhas. E segundo o Código de Processo Penal, apenas após o oitivo de todas as testemunhas é que se pode fazer o interrogatório.